Vamos lá, quero ver! Um giramundo como eu Que vive a vida pro minha O que? Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Fica me andou em conta Alguém que seja como eu Será o fim dessa estrada E aí? E finalmente irá falar Contando os dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 E o que? Vocês? Vamos lá! Um! Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Pelo amor é somente eu E aí? Pelo amor é somente eu E aí? Há tantos dias, espera aí E de passo em passo eu procurarei E acharei, acharei, acharei Vocês olham lá Também merecem ser feliz Pois eu só quero que essa vida Pelo amor, somente meu Pelo amor, somente meu Pelo amor, somente meu Legal, obrigado Obrigado